Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa, tô de volta com mais um vídeo e hoje eu vim trazer mais um unboxing para vocês, então vamos lá? Bom gente, eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo que eu gravei abrindo meus livros novos e então eu vim trazer mais um e pretendo fazer sempre esse tipo de vídeo mas como é um vídeo bem rápido, vai ser no mesmo esquema que o primeiro que seria gravado pelo celular, editado pelo celular aqui tá piscando por quê, gente? e agora também tava refletindo e tô gravando sem óculos, apesar de eu não estar enxergando nada Bom gente, eu ganhei alguns livros do autor da Revolução dos Cachorros, Antônio Sampaio Doria por causa dessa parceria e tudo, ele resolveu me presentear com alguns livros e eles chegaram agora, na verdade não sei quando eles chegaram porque eu cheguei da escola agora então vamos abrir logo sem enrolação e mostrar os livros vou mostrar pra vocês, eu já sei quais livros que tem aqui, apesar de ter sido um presente, fui eu que escolhi vamos abrir, eu amo abrir caixa não vou mostrar ainda, calma ai, eu tô muito feliz os dois eram livros que eu queria muito, vou mostrar o primeiro deles é de uma coleção da Amanda Love Lace, que eu já falei desses livros aqui no canal que ela escreve poesias, ela tem uma trilogia que é de feminismo, de poemas sobre mulheres e tudo e ela lançou um livro recentemente que eu queria muito e eu tô muito feliz, vocês não tão entendendo ele se chama A Voz da Sereia Volta Nesse Livro o primeiro livro é A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro o segundo é A Bruxa Não Vai Pra Fogueira nesse livro e eu amei esses dois, eles são maravilhosos e aí eu tava querendo muito o terceiro e agora eu tenho graças opa e agora eu tenho graças ao Antônio, eu tô muito feliz e aqui tá escrito, aqui atrás tá escrito eles não terão escolha a não ser ouvir o seu canto ai gente meu Deus meu Deus do céu, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo eu vou abrir, porque eu sou dessas que já abre na mesma hora que recebe não gosto de deixar no plástico, apesar de ser uma boa escolha, só abre quando for ler, né ai meu Deus, quase derrubei o livro já tá estragando o presente, gente, acabou de ganhar a menina a diagramação segue o mesmo estilo, ó uma leitura fácil, rápida, porque são poemas já falei muito desse primeiro livro, agora vamos para o segundo livro desse unboxing é um livro de um autor brasileiro que eu gosto muito já li três livros dele eu acho que eu não falo muito dele aqui no canal acho que eu falo em um ou dois vídeos mas ele é um dos meus escritores favoritos e estou falando de quem nada mais, nada menos do que Vinicius Grossos gente, eu não sei se você pronuncia Vinicius Grossos ou Grossos eu vejo no Instagram o povo falando Grossos se alguém souber, me avisa, tá? enfim, eu me apaixonei por esse escritor porque eu comprei esse aqui numa promoção que teve na Submarino esse box de romances de verão que veio três livros, veio O Verão em Que Tudo Mudou O Garoto Quase Atropelado e o Mais Uma Matemática do Amor eu já li os três livros e eu sou apaixonada pelos três e aí eu sou apaixonada pelo autor por causa dessas três histórias maravilhosas e aí recentemente, acho que faz poucos meses, né? ele lançou mais um livro que eu estava muito ansiosa para ler e ele se chama Peitos de Sol e eu estou muito feliz de ter esse livro nas minhas mãos, gente olha que... meu Deus do céu eu estou muito feliz, vocês não estão entendendo eu sou apaixonada, olha isso aqui Vinicius Grossos, Peitos de Sol autor do livro, era outro caso Atropelado e mais uma Matemática do Amor Peitos de Sol um amor capaz de incendiar o mundo já vou abrir também está muito linda a edição, gente ai, ele tem brilho localizado que coisa boa ele tem brilho localizado no título do livro ai tem... não sei eu reconheço cheiros de livros por cheiros dos livros dos primeiros autores que eu li com livros que tem esses cheiros então ele tem o mesmo cheiro de livros da Bruna Vieira Bruna Vieira foi uma das primeiras escritoras que eu comecei a ler tem o mesmo cheiro que os livros dela nossa, eu sou muito esquisita tem o mesmo cheiro do livro da Maísa também, eu sou dessas coisas mesmo, louca agora eu estou aqui muito feliz com os meus livrinhos novos muito obrigada Antônio eu fiquei apaixonada por esses livros leia Feitos de Sol leia A Voz da Sereia Volta Nesse Livro e leia A Revolução dos Cachorros que também é um livro perfeito, maravilhoso se você quiser ver a resenha que eu expliquei mais sobre a história e tudo é só clicar no link que vai estar aqui nos cards se não der mais para colocar esse link nos cards vai estar na descrição do vídeo, tá bom? ou no comentário fixado e também vou deixar o link de compra da Revolução dos Cachorros aí nos comentários para você, se você quiser ir lá conferir a sinopse mas vê o vídeo primeiro que lá eu explico a minha opinião da história a história toda bonitinha e eu queria agradecer, né? muito obrigada para o Antônio pelos livros novos e agradecer a você também por ter assistido até aqui foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deixe seu like, se inscreve no canal me siga nos meus Instagrams que estão todos aí na tela se você gosta de ler, você vai gostar do meu Instagram literário que é arroba potterread underline beijos super especiais para todos vocês tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau